Um cheiro, um sabor, nossas lembranças estão diretamente ligadas às sensações. E quando o assunto é comida, essas sensações despertam memórias especiais, memórias afetivas. Através da comida, a gente remete às tradições e a memória afetiva, sim. Você pode observar que todo mundo, toda dona de casa, procura uma receita da vovó para fazer na sua própria casa e está mostrando ao seu filho que não conhecia. Aquele cheirinho de café passado na hora de queijo fresco do perfumado Pequi. Na casa da dona Dalminha, é o biscoito frito que leva a idosa de 64 anos ao passado. Há boas histórias. Apesar de simples, o biscoito frito é um quitute muito apreciado, que fez e ainda faz parte de muitos lares goianos. Nós temos ali no café da manhã, no lanche da tarde para a criançada. E a dona Dalminha faz essa receita há pelo menos ali uns 50 anos, né dona Dalminha? Acho que é mais. Mais que isso. E o segredo é comer quentinho. O segredo é comer quentinho, porque se ela esfriar, é murcha, né? E qual que é a lembrança que traz para a senhora quando a senhora sente o cheirinho ali do biscoito frito, do cafezinho quente? Uai, a lembrança eu lembro da mamãe, lembro da minha tia, né? Que me ensinou a fazê-lo. E então, assim, traz aquela lembrança e eu nunca esqueci de fazer ele. Sempre eu faço ele aqui em casa. A receita que desperta emoções leva a ingredientes simples. Uma mistura de polvilho, óleo, água, ovos, sal e muita experiência. Apesar de parecer fácil, tem seus segredos. Não pode pôr no óleo quente, porque se não, um, ele não cresce e estoura. Tudo é feito no fogão a lenha, comprado há apenas dois meses pelo filho da Dalminha. Aliás, o cheirinho da madeira queimando também traz muitas lembranças. Lembro lá em casa, né? Eu era fazendo e era só fogão a lenha e tudo que fazia no fogão a lenha. Biscoito assado mesmo, era no que foi, no que tinha, no fogão a lenha. E a Érica é nora aqui da dona Dalminha. Ela veio do Ceará, conheceu o filho da dona Dalminha aqui em Goiás e sofreu, porque teve que reaprender a cozinhar aí, né? Porque a comida goiana é bem diferente, Érica. É totalmente diferente da comida do Ceará. Os costumes, a comida. E eu cheguei, praticamente eu tive que aprender tudo. Quem ensinou foi a dona Dalminha. Eu aprendi com ela, desde o arroz até o café. E o que o marido pede ali? Quer dizer, sei lá, que saudade daquela comida que minha mãe faz. Como é que é? Ele pede muito pra fazer tutunga, alinhada. E essas comidas mais caipira mesmo. E como a gente comprou o fogão a lenha, eu venho fazendo agora no fogão a lenha. Érica ajuda a sogra, mas confessa, nunca se arriscou a fazer o famoso biscoito. Prato preferido do filho José. E que há 50 anos reúne família e amigos. Quando senta pra comer o biscoitinho frito, traz muitas lembranças ali, acaba comentando de como era antigamente. Principalmente quando a gente tá comendo com uma pessoa, um panterrâneo, né? Aí a gente vai lembrar certas coisas de lá, né? Tem muita história pra contar. Tem muita história pra contar. E tem que ter o cafezinho quente. Tem que ter o cafezinho quente e o bolo frito. Não tem como, né? Sentir esse cheirinho e não ouvir aquela lembrança na cabeça. Provavelmente que é goiano, né? A avó, ali, a mãe fizeram muito biscoito frito. E eu, claro, vou me jogar aqui. Dá licença, dona Dalminha, posso? Ah, com o cafezinho quente, claro, né? Pode me servir aqui, Erika, por favor? Obrigada. Vamos lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri